Cara, conta pra gente aí, porque até hoje eu acho uma das coisas mais sãs que aconteceu no futebol que você treinou o Real Madrid. Como é que foi esse negócio? Como é que foi? Você estava aqui no Brasil, os caras lá ligaram. Você foi o único técnico da história brasileiro a treinar o Real Madrid. Como é que foi essa história? Cara, eu estava em casa, era Natal. Chegando perto do Natal, aí o Juan Figue me liga e fala assim, ó. O Figo? O Juan Figue. Ah, o Juan Figue, tá. Me liga e fala assim, ó. Eu tenho uma proposta pra você. Eu estava no Santos e renovado em contato com o Santos. Eu tenho uma proposta pra você. Falei, uma proposta minha, eu acabei de renovar em contato com o Santos. Ah, esse você não pode dizer que não, não. Mas pode dizer que não. Falei, como é que não pode dizer que não? Então deve ser o quê? Alguma coisa. Ele falou, o Real Madrid quer te contratar. Falei, como é que é? É, Saberinho, tá de sacanagem comigo. Trote essa hora, por que que é isso? O Real Madrid, não, o Real Madrid quer te contratar. Tá bom. Falei, tá bom, você quer me contratar, mas você fala comigo e voltamos a falar e você vem aqui no Rio. Ele ligou, tô indo pro Rio. Falei, porra, o negócio é sério mesmo, cara. Aí pegou, foi pra lá e realmente tinha proposta, chegou com coisa, falamos com o Fiorentino Pérez. Aí eu peguei e fui treinar o Real Madrid assim, cara. Como é que foi a conversa com o Santos, cara, que eu tava renovado? E aí deu uma confusão da porra, cara, porque eu não tinha assinado, né? E o Marcelo é muito meu amigo, o Marcelo Terceiro é muito meu amigo e nos dava muito bem. E eu tinha que acabar de ganhar campeonato, cara. Pois é, deve ter sido uma conversa bem... Cara, rapaz... Não, ele chorou, cara. Ele ficou emocionado, cara. Pô, você não pode fazer isso comigo. Falei, pô, mas eu não posso deixar de treinar o Real Madrid, cara. Pois é. O único brasileiro no mundo vai ter nada de deixar de Real Madrid. Você não pode me impedir de eu fazer isso, cara. Eu tenho compromisso moral contigo. Pô, me libera, cara. Não faça, porque eu tive problema de não assinar contrato e manter o que tá no bigode, né? Porra, essa não dá pra você me segurar, não. Mas quando eu voltei, eu falei, vou fazer uma coisa contigo. Se eu voltar ao Brasil e você tiver esse compromisso de treinador, eu volto pro Santos. A primeira volta, o clube que eu quero trabalhar é no Santos e voltei, voltei pro... Esse foi o melhor time que você já pegou, de todos, assim, né? O Real Madrid foi fantástico, cara. Jogadores sem problema nenhum, né? Tem alguma história que... Ronaldo Figo, Raul, Becker... Só ali tinha. Roberto Carlos. Tinha Ronaldo, Figo, Zidane, Raul. Tudo eleito os melhores jogadores do mundo, cara. Então, porra, era fantástico. Puro suco. O puro suco tava ali. O trabalho, todo mundo fala, pô, tu saiu, tu não foi bem. Pelo contrário, fui muito bem. Meu aproveitamento era de 74%, cara. Só que o Barcelona tava com 82%. Nós conseguimos diminuir, era 12 pontos, conseguimos diminuir pra 6 pontos. Então, tava numa coisa. E eu saí do Real Madrid por uma bobagem que hoje eu não sairia. Eu tinha sido eleito o melhor técnico do mundo. E o Fiorentino Pérez é um baita de um presidente. Tanto é que ele veio o que ele fez no Real Madrid. É um negócio de louco, cara. É um negócio de louco, né, cara? E ele é um baita de um empresário, bem-sucedido. Um cara tem uma cabeça privilegiada. Vai de gestão, tá vendo? Vai SAF, né? E ele é um baita de um gestor, né, cara? Ele desceu... Nós távamos ganhando nos etapas. O Beckerham foi expulso no primeiro tempo. Os 23 minutos no primeiro tempo. Aí nós ganhamos de 1 a 0. Ganhamos de 1 a 0. Aos 90 do segundo tempo eu pego e tiro o Ronaldo. E vou fortalecer com o jogador a menos. É normal você fazer isso. Vai fechar. Acabou o jogo. Eu tô encostando no Barcelona. Então eu queria ganhar o jogo. Aí a torcida lá não tem negócio de querer bater. Vou matar, vou morrer, não. Ele pega o lenço. Quando não gosta de tirar o jogador famoso que tá e que joga... Eles protestam com o lenço. Eles tiram o lenço e é o protesto que eles fazem. Não mandam tomar no cu? Não, nada disso, não, cara. Aí, pô... Eu saí no campo aqui. Eu entrando no túnel e chegando num espaço aqui que tinha que era um hall. E o Ferentino Péu descendo da tribuna de honra aqui. Me encontramos aqui. Ele encontramos aqui. Ele falou, misto, o que passou? Me falou em espanhol. Eu falei, não passou nada. Não aconteceu nada. Por que, presidente? Não, porque se tirou o Ronaldo. Eu falei, pô, eu tava ganhando o jogo. Isso aqui tinha gente pra cacete no hall. Aí eu falei, não, eu tava ganhando o jogo. E com o jogador a menos eu queria era ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Mas a torcida protestou. Eu falei, pô, mas eu não tô preocupado com a torcida. Eu quero ser preocupado com o Barcelona, que eu quero encostar no Barcelona, pô. Tô encostando no rabo deles. Então, né? Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar no jogo e pensar no torcedor que eles pagam. Nós temos lotações máximas, todos os jogos, porque eles pagam pra ver espetáculo e ver jogo de futebol. E querem ver. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão. Aí vai pra lá, vai pra cá. Falei, presidente, eu falo um negócio pro senhor. Eu não tô gostando muito disso, não. Eu não pedi o senhor pra vir pra cá, não. Eu só fui no Brasil me contratar, pô. Eu não vim pra cá, por favor, não. Eu vim pra cá porque o senhor foi lá no Brasil e me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu tava despedido. Sabe o que eu faria hoje? Quando ele começou, eu jantava com ele quatro vezes por semana. O cara me adorava, rapaz. O cara, sabe, até hoje eu tenho amizade com ele, falo com ele. Cara, quando começaram a conversar comigo, o que aconteceu? Eu ia pegar ele, vamos jantar amanhã? Aí eu te explico tudo. Beleza? Hoje eu faria isso. Aí o que acontece? Uma bate-papo onde tá todo mundo olhando. É foda. Porra, aí tu vai botar, não vai querer abaixar o... Mas será que ele não rolou uma... Nesse caso aí não rolou um... Tu tava num momento, porra, muito vencedor também, né? É isso então. Não ia levar pra casa essa... É isso que eu tô dizendo. Mas hoje eu levaria. Não daria nada, não daria problema nenhum. Mesmo com tudo que eu tinha, melhor treinador, treinador... Tava tudo ótimo, maior vencedor do Brasil. Tava tudo legal. Mas eu ia chegar hoje com a minha experiência, o que eu quero fazer... Presidente, vamos jantar amanhã? Ele é meu amigo, então vamos jantar amanhã. E ele aceitaria. Amanhã nós falamos, por exemplo. Cara, e a imprensa lá? Porque a gente vê daqui que a imprensa espanhola é muito corneteira, né? Pá, cacete. E quando o Real Madrid vai contratar um brasileiro? Como é que foi isso? Foi... Eu tenho um quadro na minha casa que eu ganhei, eu dei uma sorte danada. Sorte não, né? Eu trabalhei até com aquele jogo pra acontecer aquilo que aconteceu. O jogo dos seis minutos. Ali eu dei uma carimbada no Luxemburgo lá. Que eu fui jogar contra o Real Sociedade e tinha aquele problema de bomba no estádio. E acabaram o jogo faltando seis minutos. Aí eu fui jogar seis minutos. Eu falei, pô, ganhar seis minutos? Como é que eu vou ganhar um jogo de seis minutos? Nunca joguei esse jogo de seis minutos. Vai ser mágico, né, cara? Vai ser um negócio estranho. Aí eu fui, peguei e levei o time, que ia jogar. Fiquei dentro do campo treinando o time. Treinando mesmo, como se fosse um coletivo. E treinando. E o treinamento era o seguinte. É o time que ia jogar. A bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. Quem pegar a bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. Ou o Figo, que eram os caras que dibravam. Então tem que pegar essa bola. Quem pegar, rouba e joga no Zidane e rouba no Ronaldo. Só temos seis minutos. Temos que ter a jogada deles. Insistir nisso. Pega a bola e tá. E o Real Sociedade tava em cima lá na arquibancada. Assistiram o treino. É normal. Aí foi começar o jogo, eles desceram. Entraram lá, seis minutos, nem aqueceram nem pôr nenhuma. Aí começou o jogo. A gente tava quente, porque a gente tava treinando. Aí daqui a pouco, pum, 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 tum. Zidane, tum. Zidane, Ronaldo. Ronaldo pegou, passou o pé por cima da bola aqui. Deu um, pum, pum. Deu um tapa pro cara. Tum, pênalti. Aí o Ronaldo, o Zidane bateu lá. Aí ganhamos em cima do que eu treinei. Quando eu cheguei no bestiário, levei um susto. Que os jogadores me abraçaram e me jogaram pra cima. Porque aconteceu o que eu treinei, né? Aí eles me abraçaram e me jogaram pra cima. Eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa muito boa. Aí o jogador de futebol é universal, né, cara? Na hora eles sabem que... Olha, quem conhece, quem não conhece. Não precisa se falar o idioma, não. O idioma é... É a bola. É a bola, é o conhecimento. Entendi. Muito legal. Essa foi muito legal, né? Foi um momento muito foda, meu. E aí tem... Como é que é? Aí saiu na imprensa isso daí e tu tem um quadro disso? Tem... Tem os três reimagos, né? Melchior... Como é que ele é? Três magos? É só os três reimagos, né? Que tem... Baltazar... Baltazar, Belchior e tem mais um lá. Aí tá lá, Baltazar, Belchior e Luxemburgo. E Lúcia, Lúcia. Lúcia, Lúcia. Lúcia. Tá lá. Tem um quadro lá. O Waze, o jornal Waze... Gaspar. Gaspar. O jornal Waze fez esse quadro e mandou me entregar no Real Madrid. Ah, maneiro. Muito legal, cara. Mandou me entregar porque foi uma coisa mágica mesmo, pô. Um negócio de seis minutos, cara. E foi pro Guinness, né? Porque nunca teve um jogo de seis minutos e... Então tô bem, né, cara? Tô bem na fita, né? Tô bem na fita, né? E como é que foi voltar? Como é que foi a volta pro Brasil? Tu voltou decepcionado? Não. Assim, é... Aconteceu, né, cara? Em seguida eu voltei, já fui trabalhar. Acho que foi até no Corinthians que eu fui trabalhar. Não foi? Não foi do Santos ou no Corinthians? Foi no Santos que eu fiquei que ia voltar pro Santos, né? Aham. Foi que eu ia voltar. E... É, foi com o Santos. E bati campeão logo também aqui no Brasil. O negócio já foi ficando pra trás. E foi ficando pra trás. E não saí decepcionado, não. Porque o percentual era muito bom. Você fica pensando, né, cara? Porra, cara, por que que eu fiz isso? Pô, podia ser diferente, né? Porque, na bola, no meu trabalho, eu não tinha problema nenhum. Não tinha nenhum problema, né? E aí, aquilo aconteceu por isso que eu falei. Hoje eu não faria aquilo. Faria de uma maneira... Eu digo sempre isso, que os mais jovens, né, que estão saindo de uma faculdade, você pode ser muito mais bem preparado, pode ter muito mais conhecimento teórico, porque você estudou mais, né? Como advogado, foi advogado ou mesmo jornalista, né? Mas a experiência prevalece muito, cara. Demais, né? Porque você, um advogado jovem, pode ser melhor do que o mais velho, teoricamente. Mas o mais velho já teve tantas tribunas que ele já sabe o resultado final do processo, cara, do que vai acontecer. E isso prevalece, cara. Então, quer dizer, hoje eu não faria aquilo que eu fiz. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.